Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tatuagem e um pouco Já passou da hora da gente se encontrar Ei, amor, eu tô contigo dependente do lugar Você sabe que é onde você foi, eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, pega Você sabe que contigo tá de grande bola A viagem é longa, então faça a mala Não vai nem mais positiva do que me mandava E se for que me esqueça, me encantaria tão clichê Mas vai talvez quando se trata de você Você sabe que é que você não vai se arrepender Você sabe que é que você não vai se depender Antes eu te paro, meu amor, eu vou ver Seja o que Deus quiser Noites bem claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Doite de mim O mundo é despedido que dói Não vou lutar pra ficar Só vieram estar Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Deixe-me 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 Legenda Adriana Zanotto